Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos na BYD, aqui ó, olha que lindo que é esse letreiro da BYD, aqui de São José dos Pinhais, beleza? E vou começar logo falando, opa, deixa eu ligar aqui a lanterna, vou começar falando do preço desse carro. Estamos no lançamento dele e ele foi lançado por R$ 115.800, porém, no dia do lançamento você tem um desconto de R$ 10.000, então ele cai para R$ 105.800. Muita gente esperava que ele fosse ser lançado abaixo dos R$ 100.000. Porém, se você fizer uma conta aqui meio que enrolation assim, você está ganhando o Allbox, o Allbox ele custa em média R$ 7.000. Então esse valor com desconto dos R$ 10.000, hoje no lançamento que está saindo por R$ 105.800, já com o Allbox, é como se você tivesse comprado o carro por R$ 98.000 e comprado o Allbox por R$ 7.000, então chega ao valor de R$ 105.800. Entendeu? Mas seria perfeito se a galera, se a gente tivesse um lançamento do carro a R$ 98.800, R$ 99.800, mais R$ 10.000 de bônus e ganhando o Allbox ainda, iria vender muito esse carro. Galera, eu vou mostrar o carro, a gente está em lançamento, está um barulho ali fora, porque o pessoal ainda está lançando o carro ali com o telão ligado, então por isso eu comecei a mostrar o carro do lado de dentro. Não estudei o carro para mostrar para vocês, depois eu vou estudar e faço até um vídeo mais completo, mas a princípio é as primeiras impressões aqui do veículo. Bom, a gente tem aqui, nessa cor branca, muda a cor, como eu já fiz um vídeo antes falando do Mini Dolphin, muda a cor do interior dependendo da cor externa do carro, então aqui a gente está em um Mini Dolphin branco, a gente tem um preto ali, daqui a pouco a gente vai olhar também, então a gente tem um Mini Dolphin branco e o interior dele é azul com preto, não é um azul muito, inclusive tem até costuras laranjas, vocês podem ver aqui, tem umas costuras laranjas aqui no volante também, não é um azul chamativo, ele é bem disfarçado, então ficou bem legal. Bom, acabamento, plástico duro, plástico duro, aqui o acabamento é um material macio, aqui também é um material tipo um veludo, é uma coisa gostosa de se tocar, é o mesmo aqui do braço, aqui também a forração, é um material tipo um veludo com costura laranja, aqui é pintado de azul, aqui a maçaneta também pintada de azul, mas o painel todo plástico duro, beleza? Volante revestido em couro com costura laranja, aqui a gente tem também um material macio, bem gostoso ao toque, bancos de couro perfurado, ok? Teto preto, bem legal, porém a gente não tem teto solar, nem panorâmico, tá? A gente tem um visor que é menor do que o do Dolphin, mas bem completo, bem intuitivo, o volante é o mesmo de todos eles, a gente não tem o piloto automático aqui no caso, ele é o padrão, é o comum, não é adaptativo. Temos o botão para girar a tela também, já nessa versão, inclusive essa tela aqui é um pouco menor, se não me engano deve ser de 10.1 polegada e aqui de 7 polegadas, tá? A gente tem aqui a tela giratória também. É um carro para o dia a dia, é um carro para ir e voltar ao trabalho, é um carro que vai te ajudar muito em questão também de economia, tá? Temos regulagem de altura, deixa eu ver se tem profundidade também, ok? Aqui a gente tem os comandos que é igual ao do Dolphin, tá? Então o câmbio fica nessa parte aqui, junto com o botão de modo de condução, auto-hold, ar-condicionado, aqui a gente tem para desligar e ligar o ar-condicionado também. Temos aqui o desembaçador e o botão de volume fica aqui da mídia ali também. A saída do ar-condicionado fica aqui embaixo, inclusive o carregador, aqui por indução do telefone, e fica numa posição bem estratégica aqui para poder resfriar, ó, na saída do ar-condicionado. Ele bate aqui, você consegue resfriar o seu braço. Posição porta-copes, aqui a gente também tem a posição de chave, para você colocar caso você precise da partida do carro, tenha acabado a bateria da chave. Duas USB, uma do tipo C e uma do tipo A, com um mini cartãozinho aqui ao centro. 12 volts aqui ao centro também. Temos mais porta, um porta-objetos aqui bem grande. NFC aqui embaixo, ok? Aqui ele desce suavemente, a gente tem um porta-luvas bem generoso. E aí, será que isso aqui abre? Não, não abre. E aí, o que vocês estão achando? Aqui é padrão, escurecimento padrão, lâmpada em LED em toque, bem legal. Aqui não temos nada porque seria, se não me engano, os comandos do teto. Aqui nós temos iluminação em LED com espelho e um porta-documento. Aqui nós temos também porta-documentos com espelho e iluminação em LED também. Seis airbags, tá, galera? Então a gente tem frontal de cortina e lateral. Bom, o banco, ele é elétrico. Deixa eu botar aqui na posição. Eu gosto de dirigir carro alto. Então deixa eu ver se é confortável pra mim e vamos ver o espaço interno. Eu tô mexendo aqui no banco elétrico. Acho que muito alto assim não dá muito certo, né? Fica apertado pra mim. Vou ter que descer um pouco. Então deixa eu descer mais um pouquinho. Eu acho que essa aqui é a posição ideal para eu dirigir. E vamos ver como é que é o espaço traseiro. PQP, ou alça de teto, pra todos os ocupantes também. Vamos dar uma olhada lá na parte de trás. Agora acabou o som, eu consigo mostrar um pouquinho. Vou mostrar um pouco aqui do lado de fora, depois a gente vai pra parte de trás, tá? Aqui na frente a gente tem todo o conjunto em LED. Inclusive deixa eu ligar o farol baixo dele aqui pra vocês verem. Temos farol automático também, tá, galera? Ah, e câmera não é 360, tá? Ele também não tem a câmera 360. Aqui, ó. Então aqui a gente tem DRL em LED, luz baixa aqui em LED também. A seta ela é halógena, ok? Na frente aqui a gente não tem nenhum sensor, nem na frente, nem na lateral. Beleza? NFC aqui na parte do retrovisor. Chave presencial, tô sem a chave, mas tem um botão pra fechamento e abertura do carro. Na lateral, na traseira aqui a gente tem conjunto em LED, ok? Bem bonito também. Build Your Dreams aqui, ele não vem escrito como Mini Dolphin, tá, galera? Somente EV aqui atrás. Ele não tem nada dizendo que seria um Mini Dolphin. Aqui onde fica o conjunto de baterias dele. Tá vendo? Blade Battery. As rodas aqui são aro, se não me engano é 15. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 175 55, aro 16 polegadas. Freio a disco, sólido na traseira. Freio a disco ventilado na dianteira. Brake Light. Olha que bonita assinatura aqui. Vamos fazer a abertura dele aqui? A abertura do porta-mala, um botão elétrico, câmera de ré, iluminação de placa em LED também. Banco interiço, tá? Então já dá pra ver que eles são quatro lugares somente. Porta-mala médio, tá? Cabem algumas coisas aqui. Aqui a gente tem um kit de reparo. Temos um kit... Opa! Virou aqui. Temos um kit de reparo, beleza? Vamos fechar aqui agora. Se não me engano deve ter uns 280 litros o porta-mala, tá galera? Antena Shark ali ao teto e sensor de estacionamento traseiro também. Vamos ver aqui a parte de dentro. Essa é a cara da verdade. Bom, dizem que é um mega espaço, espaço generoso pra quem vai atrás. Galera, o banco tá regulado pra mim lá na frente. Não tá apertado, mas também não está sobrando espaço, tá? Então, pra uma pessoa... A minha regulagem, se eu botar o banco mais pra cima, talvez eu tenha mais espaço. Aqui atrás é uma pessoa menor, tá? Acabamento aqui é diferente lá da frente. Aqui é plástico duro, aqui a gente tem um plástico duro também. Aqui já é macio em couro, macio também. Não sei se é couro ou se é um... Acho que é um couro azul. É um material bem gostoso de tocar. Costura laranja, né? Aqui pintado de azul também. Ok? Como eu disse pra vocês, somente quatro pessoas, tá? Então aqui atrás a gente só tem banco para duas pessoas. Ó, bordado aqui, ó, no couro. Be Your Dreams. Cinto de três pontos com Isofix também. A gente não tem apoio de braço aqui. Ok? Temos alça de teto também para os ocupantes de trás. Aqui nós temos apenas um porta revista. Não é dividido igual os outros carros. Temos um porta... Mini garrafa, mini lata, enfim. Ou coisas pequenas, um porta objetos aqui. Na parte de trás também. Beleza? A altura aqui é bem legal. E o assoalho, ele é plano, galera. Isso é bom dos carros elétricos porque o assoalho, ele é plano. Então você consegue passar, apresentar de um lado para o outro sem problema, tá? A janela aqui é bem alta. A gente tem um pedaço bem pequeno aqui de janela. E o banco é bem baixo também. Beleza? Uma outra coisa que eu não vi foi o tampão aqui do porta-malas. Acredito que não tenha também. Tem cabideiros aqui. Caso você precise. É um porta-sacola, alguma coisa assim. Caso precise. Beleza? Bom, vamos ver o motor ali na frente rapidinho para a gente finalizar. Em média, 75 cavalos. A porta aqui, esqueci de comentar, também tem porta-objetos aqui também, tá? E aqui, a regulagem elétrica, como eu mostrei para vocês. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Abrir isso aqui, que às vezes é o check da parada. Como é que eu abro isso aqui? Ah, eu acho que é igual... Deixa eu ver aqui o negócio. Não, porque tem os carros que você faz duas vezes, né? Ah, é lá. É igual o BMW, Filipe. Duas vezes. Então, vamos lá. O motorzinho. Não sei se aqui é o motor ou conversor, né? O motor acredito que seja lá atrás. Mas olha só como é pequeno isso, cara. Bem pequenininho. Não sei se o acesso seria fácil aqui, mas olha o tamanhozinho do capô. Sem manta acústica, também nem precisa disso, né? Um carro elétrico não tem necessidade. A mão fechou. Deixa eu tentar aqui de novo. Vou fechar ele aqui de novo. Bom, galera. Vou mexer um pouquinho aqui no... Vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisa aqui no painel. Eu tô sem a chave aqui, então... Aqui é a parte de mídia, aqui é a parte de computador de bordo. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa ali no painel. Não teria que pegar... Só tô conseguindo na multimídia ali. Só não teria que pegar a chave lá. Ou, de repente, nem tem muita mudança aqui, né? Algumas informações aqui... O carro ficou ligado o tempo todo. E... Opa. É, não consegui. Eita. A B.O.D. falando aqui, ó. Bom, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Olha que detalhe isso aqui, ó. B.O.D. Design. Bem bonito, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com o dedo. Até o próximo vídeo. E fui. E aí? Tchau.